E aí galera, beleza? A Gina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E voltamos com a nossa vida aqui de presidiário Quem é com o último vídeo da prisão, sabe que o Michael foi transferido Daquela prisão que nós temos aqui no jogo, pra essa prisão Porque galera, esse será a última semana do Michael nessa terra Sim, porque essa prisão, ela tem a cadeira elétrica, certo? Lá nos Estados Unidos existe a pena de morte E devido aos crimes e todas as fugas que o Michael cometeu Ele sim foi condenado à prisão, à pena de morte, certo? Então essa aqui é uma prisão só com condenados à pena de morte Sim galera, se o Michael não for... É... Se ele não for... Se ele não fugir, se alguém não vier resgatar ele aqui Se não bolar um plano pra fuga Já era meu amigo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A quantidade de caixão que tem nesse local Eu posso transitar por esse local Olha lá, onde lá a cadeira... A cadeira elétrica ali, ó Onde tá a família Eu preciso ir ali pro... Onde é que vai aqui pro... Lá pro... Caraca, não sai! Não quer sair a voz Eu quero ir lá no médico Eu quero ir aqui no médico Pode circular aqui, ó Cadê o Franklin? Ele não vai vir não? Não chegou não? Ainda não, vamos esperar Vamos vir ali que eu preciso... Passar aqui pelo doutor Enquanto ele não chega Cara, mano, pode entrar aqui Vamos passar... Olha, é só correr ali e pegar aquele helicóptero, rapaz Mas, obviamente, eu vou... Vai dar merda, né? Bom, eu vou esperar aqui o Franklin chegar Pra trocar ideia com ele Bom, já fomos atendidos aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra eu poder fugir, velho Caramba, o consultório aqui é da hora, hein, mano? Franklin chegou Vamos lá ver Vamos lá conversar com ele, gente Oh, meu Deus Olha isso, cara Olha o Paulo, eu creio Que serei morto e executado Executado não, né? Ah, ele ali, ele ali, galera Vamos trocar ideia com ele Vamos sentar aqui Ei, Franklin, beleza? Cara Eu vou ser... Vou ser morto... Essa semana E... E aí, tem alguma ideia? Bom, galera Ele não quer falar Porque a conversa é gravada Mas ele... Tá fazendo sinais aqui Dizendo que sim Tem um plano Pra me tirar dessa prisão Dessa maneira vai ser uma... Dessa forma vai ser Diferente das outras As outras As outras a gente foi... É... Já um monte de loucura E aí O nível de procurar Foi aumentando Foi aumentando Foi aumentando Dessa vez Vai ser de uma maneira Stealth, beleza? Bom, Franklin Seguinte Se você não fazer isso Essa semana Eu tô perdido, cara Vou morrer Vou morrer Não acredito Bom, galera Tá aí Conversamos com o Franklin Já deu o nosso tempo Tá... Tá... Que horas é agora? Vai Não sei que horas que é Bom, o negócio é o seguinte Eu vou fazer uns exercícios aqui Um Dois Porque eu tô fazendo exercícios Eu vou morrer Quero morrer com saúde Três Quatro Cinco Bom, na verdade Tô esperando anoitecer Aqui, né, mano Pra mim descansar Não vai ser... O que aquele cara Tá fazendo ali? O que esse maluco Tá vendo? Será que ele tá vendo Alguma revista De moleque pelada? Vamos lá ver Vamos ver O que ele tá vendo ali, galera Caraca O cara tá vendo Esse moleque pelada, mano Como é que os policiais deixam? Ó, já tá escurecendo, mano A gente vai ter que ir pra cela Olha isso, mano Essa prisão Ela fica no meio da cidade Bom, galera Já tá ficando escuro aqui Vou lá pra minha cela Vamos lá pra cela Que o cara daqui a pouco Vai ser executado ali, mano É aqui? Nem lembro onde é a minha cela Aqui não dá pra passar, não É aqui, ó Bom Cê não tem um cigarrinho aqui Resta aguardar Se... Vai ser possível Eu sair daqui, mano Aí, ó Michael lascado da vida Bom Enfim, galera Agora é com o Franklin Ó, ali é a cela do Michael A gente tá aqui em cima já A gente pode observar Que ali é a cela do Michael Olha ele lá, ó Tá vendo ele lá? Ele é esse aqui, ó Não tenho preocupação Com os outros presos Ele pode até morrer Minha preocupação É com o Michael, mano Bom, primeiramente A gente vai ter que eliminar Esses caras aqui de baixo Então o negócio é o seguinte Vamos esperar o... O Lester dar o apagão Ó, tem escada aqui pra eu me descer Beleza Eu subi pro outro lado Eu tenho escada aqui Bora, galera Resgatar o Michael da prisão Ele não vai morrer, não Muito bem, muito bem Ó, apagão, apagão Os caras não perceberam Os caras não perceberam Vamos lá Vamos começar a parada, galera Ih, me viram Meu Deus Caramba, deu ruim Caraca Tudo que eu não queria aconteceu Meu Deus Eita Caraca Vai dar ruim isso aqui, mano Ó, os prisões Caraca Os caras me viram, véi Meu plano era perfeito Ih Complicou agora, véi Tá Oh A polícia tá sem energia Eles não vão conseguir chamar reforços Tem que ser rápido Vamos ter que entrar Ah Meu Deus do céu Ah, aí Tô atirando Meu colete Estanca Meu colete Estanca Tem uns que tem Tem uns policiais Que tão vindo sem arma Meu Deus Tudo isso Tudo isso Pra salvar o Michael Era pra ser no modo stealth Véi Cadê? Cadê? Vamos lá, galera Vai dar tudo certo Caraca Caraca Esse senhor não morre, véi Mano Não sei como é que Meu Deus A polícia, véi Aí complicou O Michael O Michael tá lá em cima O Michael tá lá em cima Sai, sai Meu Deus Meu Deus Ela vai passar aqui É blindado, vidro O Michael tá lá em cima Caraca Caraca, véi Vamos entrar Vamos entrar O Michael tá lá em cima Bora, bora Uh Não me diga que eu perdia Isso, maldito Aí entramos Caraca Cadê? 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 Ah, explodiu uma grade Explodiu uma grade Aqui, aqui, ó Vem, Michael Vem, Michael Vamos lá, galera Vamos fugir Vamos fugir Caraca, explodiu aqui também Calma, Michael Calma, Michael Boa, boa, boa Vambora, vambora Calma, Michael Calma Calma A polícia aqui, cara Cadê o Michael Cadê o Michael? Bom, galera A luz já voltou Temos que partir, véi Antes que venha o exército Vambora Já tem uma polícia bolada Atrás da gente Quatro estrelas Negócio é o seguinte Vamos tentar Sair pelo mar O ponto onde eu marquei ali Vai ser uma fuga rápida Tentar direger aqui Na moral Oi, a polícia Sai da frente Tentar ir na parte dos barcos Tentar sair por ali Sai, sai, sai Não vou parar Não vou parar Eita Aqui, aqui Eu achei que ia entrar aqui, véi Sai, sai Vamos lá Vamos entrar ali E pegar um barco e ir embora Sai, sai, sai É blindado Pode atirar Pode atirar Ih, meu pneu não é Complicou, véi Ali um barco Ali um barco Vem, 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 vem Vem Pela água é mais fácil dar fuga Corre, corre, Michael Vem, vem, vem Vai Entra Para de atirar Para, entra Entra, entra, entra Vem, vem, vem Os caras estão metendo bala nele Vem, véi Senta aí Senta aí Senta aí Minha nossa Não Não adianta você atirar com a abaça Aí, 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 aí Boa, boa Sai da minha cola Caraca, os caras estão atirando no Michael, véi Meu Deus Meu Deus E agora Vamos lá Pegar ele, galera Caceta Vamos dar Caramba Onde está o Michael, véi Mano Dane-se, véi Dane-se Ele se vira Vou tentar chamar a atenção da polícia aqui Ele sabe se virar Ele sabe se virar Meu Deus Sai daqui Caraca, esse helicóptero, véi Na moral, na moral Dane-se, véi Tentar mergulhar aqui Bom, galera O Michael se vira A gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Conseguimos escapar Da prisão E é isso aí, mano Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até o próximo E fui